Fala corredor ou corredora, se você tá assistindo esse vídeo é porque você tem interesse em saber mais sobre a planilha de resistência Então fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo certinho, beleza? Bom, eu desenvolvi um pack de treinos, são 30 treinos, tá bom? Que tem o principal objetivo de melhorar o seu fôlego na corrida, você que sofre com a falta de fôlego Dominar a respiração, você tem dificuldade em respirar na hora de correr Então com esses treinos, aplicando ele de forma sistematizada, você vai conseguir dominar a respiração também E te dar mais resistência, então o objetivo dessa planilha é fazer você escalar a distância Você que corre 5, subir para os 10, você que corre 10, subir para os 15, 21 E você que corre 21, aumentar aí 25, 30, tá bom? Tá aí, é, nesse processo de aumentar a distância Lembrando que para você fazer isso, a base de tudo é trabalhar a sua resistência E aqui você vai ter os treinos todos sistematizados e organizados Você vai ter esses treinos no seu celular, onde você só tem que chegar ali e aplicar o que eu digo lá na planilha Tá bom? Como eu já falei, tudo bem detalhado e explicado E assim, muitas pessoas tem dificuldade em saber qual treino fazer para melhorar a resistência Como eu falei, na planilha já está tudo organizado Você vai ter lá uma sequência que é composta por 4 treinos, tá bom? O treino híbrido, que seria um treino de corrida com fortalecimento O treino de ladeira, muita gente não sabe fazer treino de ladeira Eu mostro lá O treino de variação de velocidade e o treino longo Então são essas 4 dinâmicas que vão fazer você ter mais fôlego na corrida Dominar a respiração e escalar a distância por meio aí do trabalho da sua resistência Certinho? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu já quero te falar Se você está assistindo ele, é porque a planilha ainda está com preço promocional de R$67 Na verdade, o preço dela cheio é R$97, mas eu decidi lançar um primeiro lote aí promocional Como eu falei, se você está assistindo esse vídeo, a oferta ainda está válida, tá bom? Custando apenas R$67 Então hoje, você vai ter acesso a 30 treinos Da forma como eu te falei, no seu celular Além de todos os treinos, você tem a rotina de mobilidade articular De como preparar o seu corpo para o treino De como alongar o seu corpo para o treino, tá bom? Tudo isso por apenas R$67 O que é que você vai fazer agora? Aqui na descrição, né? Se você tiver um interesse em adquirir a planilha Aqui na descrição, eu vou deixar os links, tá bom? Com cada nível de treino Tem para quem é iniciante, para quem corre 5, 10 e 21 Então se você tem interesse em fazer aí a compra da sua planilha E está trabalhando sua resistência Olha na descrição aqui do vídeo, tá bom? Ou pode me chamar lá no Instagram, que eu passo o link para você O link de acordo com o seu nível Se você corre 5, 10 ou 21 Se tiver qualquer dúvida, pode chamar também no Instagram Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo E vamos para cima, vamos treinar Vamos desenvolver essa resistência Para estar evoluindo cada vez mais Valeu!